Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, essa aqui é a Bitcozinha, você já conhece, e hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês um documentário sobre o Bitcoin que tem na Netflix, em português ficou banco ou Bitcoin, mas em inglês se eu não me engano ele é banking on Bitcoin, então seria banco dentro do Bitcoin, sei lá a tradução, em inglês é péssimo, mas a tradução ficou diferente do título original. Então você pode, se você tem conta na Netflix, todo mundo tem hoje em dia, você entra lá, procura lá banco ou Bitcoin, é um documentário que tem mais ou menos uma hora e meia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ele é no estilo documentário mesmo, ele pega no começo do Bitcoin como que aconteceu, ele fala dos cypherpunks, como os caras falavam com o Satoshi Nakamoto, e era por e-mail, e mostra alguns detalhes, que ele não falava sobre coisas pessoais, era só sobre anarquismo mesmo, só sobre construção de uma coisa alheia a bancos e governos. Então é um documentário muito bom, muito bom, ele mostra bastante coisa, muita coisa influente, hoje em dia a gente está falando bastante sobre a Mt. Gox, que é o cara lá que tem os milhão de Bitcoin lá, que está vendendo e despejando, e ninguém sabe por que é, nesse documentário fala bastante o que foi a Mt. Gox, de onde ela surgiu, o que aconteceu com ela, os caras que estão presos, falam dos gêmeos lá do Facebook, que fizeram uma exchange, são um dos caras mais bem-sucedidos do Bitcoin hoje em dia, então fala muita coisa dos primórdios ali do Bitcoin, coisa que eu nem sabia, então até você que é um pouquinho mais experiente, aí sabe um pouquinho mais, acompanha mais tempo, vai aprender alguma coisinha, é um documentário muito bom, e no estilo documentário mesmo, não é um filme, ele vai passando, fala dos caras presos, como no começo o governo americano seguia os caras e tal, e como o Bitcoin surgiu na Deep Web e etc e tal, é um documentário muito bom, muito bom mesmo, que não tem nada de recomendação de preço, porque o pessoal gosta muito de entender o Bitcoin como preço, como simplesmente ativo, e aqui não tem nada de preço, fala-se muito pouco ou quase nada sobre preço, é mais sobre a tecnologia, o que os caras fizeram por conta da crise de 2007, 2008, que quebrou os Estados Unidos e quebrou o mundo, e como que a gente poderia fugir disso, fugir de banco, fugir de Estado, fugir de Banco Central, esses agentes que manipulam todo o mercado e tal, como que a gente podia fazer isso, e mostra, os caras falavam por um fórum, por e-mail, trocavam mensagens, puto, um negócio muito louco, né cara, e a gente fala, parece que o negócio aconteceu há 30 anos atrás, nada, foi agora, 10, 11 anos atrás os caras começaram a trocar ideia, após a crise de 2007, lá os caras começaram a trocar ideia, como que a gente pode fazer aí pra tirar esses bosta aí, desses governantes aí, esses caneteiros aí do nosso, da nossa vida, né, e assim, eu nem acredito que eles mesmos acreditavam, acreditariam que o Bitcoin chegaria onde chegou hoje, né, onde está chegando, né, de proporção mundial, né, universal, né, então é muito legal, eu indico você perder uma horinha e pouco aí da sua vida, aprender um pouquinho, explica um pouquinho o que é a blockchain, alguma coisinha técnica ele explica também, e é muito legal, fala lá dos precursores, né, quem foram os caras que começaram a comprar e investir em Bitcoin, né, a primeira exchange, né, as primeiras exchanges, tal, fala da Mount Goss, que eu falei, o pessoal agora tá falando, nossa, quem é esse cara aí que tá fazendo ordem de 5 mil Bitcoins, vocês vão entender o que que esse cara é e por que que ele tem tanto Bitcoin, e por que que ele tá fazendo isso, né, os caras que foram presos e processados e tal, pena de morte e o caramba, então é um documentário muito legal, recomendo você assistir aí, feriadão, não tem nada pra fazer aí, feriadão de Páscoa, perde uma horinha aí, compra uma pipoca, uma Coca-Cola, dá uma olhada no documentário que é bem legal, achei bem bacana, tá bom? Então esse vídeo é mais curtinho mesmo, é só pra fazer uma indicação aí pra você dar uma espairecida e sair um pouco do mercado, e é isso aí, tá bom? Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho pra receber as atualizações, e é isso aí, muito obrigado.